Oi gente, bem-vindos para mais um Estúdio Vlog aqui no canal e no vídeo de hoje vou levar vocês para uma tarde de estudos que eu vou ter hoje. Eu acabei de chegar da escola, eu estou aqui deitada até agora, eu já almocei, não fiz nada até agora, mas daqui umas meia hora vai começar meu curso de inglês, então eu faço online, né? Então eu tenho que arrumar aqui e não vou preocupar. Dei uma organizada aqui nas minhas coisas, mas para ficar assim, né, com essa mesa limpa para eu estudar porque eu estou em cima da hora, não tenho de arrumar muito, mas agora vou entrar na minha aula. Então, logo depois do meu curso de inglês, eu fui fazer as lições do curso de inglês, porque, sério, eu estava com muita lição atrasada e eu, não sei, estava com umas três semanas de lição atrasada. Por aí, então, era bastante, né, porque são duas aulas por semana, então eu estava com umas seis lições para entregar, mais ou menos. E eu fui fazendo elas, elas são basicamente escritas, em algumas você tem que ouvir e escrever o que você está ouvindo, né, para testar o seu ouvido e mais para escrever assim, para treinar a escrita, já que na aula, como dá para ver aí, em um pedaço que eu mostrei, a gente não escreve nada, a gente só fala, escuta e fala com o professor e daí o professor também corrige tudo que você está falando errado, corrigir todas as suas dúvidas, que eu estou com uma professora agora, muito legal, faz um mês, mais ou menos, dois meses, não sei, que eu estou tendo aula com ela e ela é muito boa, muito simpática e ela também pronuncia muito bem, ela consegue corrigir os erros, assim, de pronúncia bem pontuais e eu estou gostando bastante dela. E também, né, é bem importante, assim, eu acho, a gente falar muito inglês, porque afinal, para a gente falar outro idioma, a gente precisa falar o outro idioma. Então, não só com inglês, com espanhol também, e ter alguém para corrigir os nossos erros, né, também me ajuda muito. Nesse dia aí, eu pretendia estudar mais coisa, por isso até que eu comecei a gravar o estúdio vlog, né, mas daí eu resolvi postar do mesmo jeito, porque é a realidade, eu acabei de reparar no meu guarda-roupa aberto lá atrás, mas se você está vendo esse vídeo, perdão se você não é minha mãe apenas, finge que não viu. Enfim, voltando ao assunto, eu até esqueci que eu estava cheia de lição de casa do curso de inglês atrasado, porque como eu estou chegando em semana de prova, dá bem corrida, assim, as coisas da escola. Mas, no fim, deu tudo certo. Deu certo com o curso de inglês, né, com as provas eu ainda não fiz, mas está tudo encaminhado para dar certo. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.